olá pessoal e vamos de vídeo vou mostrar para vocês aqui o cabelo em pé é suado também eu tô com o ventilador desligado também o ar condicionado tá gente a vossa rouca porque alergia como solta nessa época primavera e verão caso um ano todo enfim é vou mostrar para vocês os donativos que foram que eu fui buscar lá numa antena ok é esses foram doados pelo pela prefeitura tá então vou mostrar para vocês tudo que vem tá os papeizinhos de propaganda o saquinho tudo tudo para vocês como é que eu donativo aqui na ganha tem uma máscara também sabe tecido mas que eu vou rodar para o Jorge porque é um tipo de máscara que eu não gosto de máscara preta não e como ele trabalha como ele trabalha na oficina mecânica então ele gosta ele gosta sempre de usar máscara preta tá bom então vamos ao vídeo aqui são saquinhos tá vendo aqui dentro que veio os donativos exceto a manteiga que veio para o lado de fora ela me deu a moça lá me deu dois saquinhos antes tinha que assinar o nome ficar na fila assinar o nome telefone endereço para não haver fraude nem corrupção e também apresentar documento de identidade e também comprovante de residência ok aqui não porque eu coloquei o o feijão para ver como é que tava curiosa então veio aqui veio desse feijão veio quatro esse aqui eu abri tá vendo o black beans vem quatro eu diria que é tipo uma é os ingredientes para você fazer uma tortilha básica tá porque veio tortilha também vou explicar vocês vão entender então são quatro aqui do black beans seria feijão preto olha eu coloquei nesse pote para vocês verem como é que é em vez de sem lata ele vem nesses potinhos tipo quando vem de creme de leite né e veio desse aqui também o kinder beans que é esse feijão aqui ó o feijão hispânico pessoal os pânico usamos desse e desse preto ok e desse aqui foram três né desse verdinho foram três que é o potinho olha tá vendo um potinho tipo aqueles potinhos de creme de leite caixinha é tomates veio meia dúzia três em cada sacolinha tá a manteiga que eu falei com vocês veio por lá de fora olha manteiga da marca admiration zero trans 450 gramas né ou uma libra quem quer saber quando quando que tem uma libra são 450 gramas tá e aqui tem escrito espanhol eu acho que eles não usam muito escrever esse negócio não não espero no inglês muito 450 gramas né uma libra equivalente a uma libra ou 16 horas também então veio assim e aqui tá especificando como é que essa manteiga tem vitaminas e tal alérgicos contém soja tá escrito manteiga mas é butter blend seria uma margarina tá gente zero trans mas é porque o americano todo dese é butter butter que é manteiga inglês então aqui tem tem óleo de soja tá lá lá é uma é uma margarina na verdade butter blend chama butter blend é inglês tá supreme e aí eu vou mostrar os papeizinhos aqui veio aqui os papeizinhos aqui ó é propaganda da máscara tá tá aqui se eu tô em inglês ok e aqui tá escrito espanhol juntos juntos vou trazer para o português tá juntos tenhamos o poder temos o poder de ajudar a deter a propagação do covid-19 queremos que nossa cidade permaneça aberta e volta à normalidade antes do possível mas depende de de você nós pedimos que usa uma máscara em todo momento em público e que diga a todos os seus conhecidos que façam o mesmo podemos fazer isso mas somente se está disposto a fazer sua parte mas cap nework aqui tem um site no que o que maior rosa jota baraca que é o nome do prefeito né que o prefeito em inglês é maior é o rosa baraca a gente fala que o geralmente é o primeiro e último nome eu sei que ele colocou esse rosa jota baraca ok é o prefeito da cidade de nuorque tá fazendo um trabalho muito bonito esses donativos são da prefeitura tá de nuorque coloquei aqui em cima da pique e falou que ela tá deitada aqui ó ó ela tá deitada ali ó em cima da mesa então ela vai ficar mexendo também ela tá cansada é aqui tá tem uma receita também nesse papelzinho hello fresh então tem uma receita aqui ó de creme mostarda chiquinha de galinha e que os ingredientes que gastam ok aqui tem outra receita também ó de receita de taco tá taco com queijo e feijão é um taco feito de queijo e feijão e galinha né chicken frango né então aqui nesses saquinhos veio esses dois esses dois papeizinhos dois papeizinhos aqui ó em cada saquinho ok aqui a moça tava lá na coisa lá só que ela tava com máscara lá no saquinho só que tivemos que pedir aí aproveitei que as espanas estavam pedindo peguei e pedi também ó tá meio lajo não sei se vai servir nos lajos essa tá meio lajo ela é de tecido ela é de tecido bem resistente vai ser a costureira lá do projeto que deve ser feito o projeto mantendo ok aí também veio quatro pacotes de peito de frango quatro pacotinhos de peito de frango de duzentos e oitenta e três gramas ó chicken breast sticks se você quiser saber como é que é a doação de alimentos aqui acompanha esse vídeo aqui até o final tá quatro então são quatro quatro peitos de frango de duzentos e oitenta e oito gramas cara ai o tomate caiu isso caiu onde não sei tem que ter caído o tomate não sei se ele caiu não mas eu acho ele também tem esse aqui queijo também ó que vem queijo de chésar e também acho que mussarela aqui contém leite né que é um queijo feito de leite não é queijo de soja né contém milk milk é inglês leite inglês ó é um queijo mexicano blend que significa misturado tá vendo tem dois tipos de queijo que cheddar e mussarela aqui não diz não mas você dá pra perceber que é que cheddar e mussarela ah tá aí as famosas tortilhas né ó tortilhas vem seis tortilhas aqui tô até querendo experimentar essas tortilhas também falou que ficou gostoso fazer comer fazer um lanche no lugar de pão tipo é tipo uma panquequinha né gente aí só você tem que aquecer os hispânicos geralmente usam assim dá uma aquecidinha sabe na sanduicheira sanduicheira pra ficar crocrante né ou na frigideira mesmo por isso que tem a manteiga aqui ó você passa manteiga na frigideira margarina né o caso aqui é margarina e aí você coloca a tortilha dá uma tostadinha pra ficar crocrante não sei se o pessoal come sem ser assim não acho que esse come só com é mais crocrante mesmo ó então veio quatro tortilhas quatro tortilhas quatro resumindo quatro tortilhas três quatro feijão preto de potes assim de essa embalagem é dois de feijão vermelho que é o feijão aqui ó vermelho e o feijão preto meia dúzia de tomates que tem três em cada sacola a margarina quatro peito de frango e queijo vamos contar aqui esqueci de falar um dois três quatro cinco seis são seis pacotinhos de de queijo mesclado com cheddar e mussarela a máscara né que eu ganhei também eu tava dando uva mas na minha hora já tinha acabado a uva ou ela ela foi pegar errado acho que ela pensou que ia me dar uva e pra mim deu foi manteiga mas eu tava assim de gente lá de cima lá sabe às vezes falando que eu sou meio mal educada sabe o outro lá ficou resmungando abrindo lá pra ver o que que tinha acho que ele queria ganhar mais coisa mas aí ele vem até com carrinho de feira sabe lá o pessoal usa até pra pegar roupa levar roupa na lavanderia mas acontece que eles se lascaram porque não tava dando muita coisa não e como lá tem um cadastro você assinar lá endereço elefante tem que comprovar endereço tem que colocar porque isso aí isso é pra que gente é pra pessoas de outra cidade não pegar o donativo que isso aqui é só pro pessoal que mora em nurque tá mas acaba que como é que no arambolde aí então é né nos outros bairros também tem donativos então é fica aí mais o pessoal do arambolde mesmo pessoal do norte de nurque de outros bairros acaba pegando lá na região deles pra lá às vezes pode acontecer de alguém que mora pra lá ficar sabendo e vim pegar o donativo no arambolde mas tem que estar morando em nurque ok ó então é isso se você gostou desse vídeo curte e compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito no canal gente olha se inscreve no canal tá e me diz aí se nas suas cidades estão dando donativos se você pega alguma coisa tá é lembrando que comentários agradáveis serão imediatamente apagados tá ninguém pode dizer ah você não precisa tá 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 tô 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 caixinha de fósforo mas tem muita gente as hispanicas tudo pega elas estão elas tem um cupom de comida vão receber quatrocentos e poucos dólares é porque as crianças a escola tá fechada então não tá fornecendo merenda que tava fornecendo merenda a criança quisesse merendar ela ia lá de manhã tomar café da manhã depois voltava pro almoço né porque aqui serve ó café da manhã e almoço é pago mas aí às vezes a pessoa consegue um desconto ou a pessoa consegue não pagar nada mas aí tem que pegar um papel lá na prefeitura e tudo não é igual no Brasil que a merenda assim ah já é merenda já é grátis entendeu ok já é grátis você não precisa e aí tem que renovar é de seis em seis meses tem que renovar essa permissão aí pra você pegar a merenda gratuita com desconto pro seu filho e aí como as escolas estão fechadas estão dando esse valor aí de quatrocentos e doze dólares ou quatrocentos e pouco dólares que vai ter direito é porque é outra coisa também só tem direito ao food stamps que seria é coisa pra você pegar comida né que vem tipo um carnezinho tem um cartão também o cartão acho que 300 dólares por por mês e o talãozinho lá que você tem que pegar os produtos específicos por exemplo você só pode pegar manteiga você só pode pegar dessa marca entendeu lá vem especificando já no cartão de tipo um cartão de crédito você é que acontece você pode pegar qualquer marca lá por exemplo aí tem direito a você pegar tomate por exemplo aí você não especifica a marca você tem direito a pegar manteiga e você pega a marca que você quiser mas já tem outro cupom lá que é tipo a parceria né você só pode pegar daquela determinada marca que tá naquele carnezinho ali que vem os papéis você vai destacando as folhinhas e apresentando o caixa sua compra tá não tem direito a material de limpeza que eu acho estranho a pessoa vai só comer né não vai usar detergente pra lavar vasilha não vai usar nada pra limpar a casa eu acho meio estranho mas como o americano não é muito chegado em coisas de limpeza ok por isso que eles fazem isso né então gente é isso tá me fala aí se na sua região está havendo donativos ok eu quero saber porque eu fico curiosa aí no Brasil tem muitos anos que eu saio do Brasil né mais de 14 anos foram 14 anos completados agora em maio então tem coisas que eu só fico sabendo pela internet quando alguém faz um vídeo alguém faz algum comentário no meu vídeo tá então é isso gente beijo tchau tchau tchau